Eu sou a Rosi Jane, sou pertencente ao povo tucano, sou natural de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas Brasil, sou graduada em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, também sou mestre de doutorando em antropologia social pelo programa de pós-graduação de antropologia social PPGISUFAM, sou também membro do colegiado indígena, pertencente ao mesmo programa, também sou membro da rede de mulheres indígenas do Estado do Amazonas, Maquira ETA, e também faço parte do projeto EDIS. Añam! E também sou investigadora no Centro Indígena de Investigación da Ciongói, aqui em Cochabamba, Bolívia. Também formo parte da etapa 6 do projeto EDIS, e é um gosto de saludá-los. Tincunacama! Minha Canadi, Hilario Chicanul. Teném Maya Cruzobem. Quintanik Mayatã, Huitupetenlú humil Quintanarró, Tunoflú humil México. Mi nombre es Hilario Chicanul. Soy Mayacruzó, Hablante del Mayatã, O Maya Yucateco. Vivo en el Estado de Quintanarró, En la Ciudad de Felipe Carrilopuerto, México. Tené quinchokik, Eu me especializo em estudar a socialização do maya e da vitalidade da língua maya aqui na cidade de Felipe Carriopuerto e nas comunidades mayas do município. Eu trabalho na Universidade Autônoma do Estado de Quintana Roo. Eu sou cientista social formada pela Universidade Federal do Pará e atualmente faço doutorado em sociologia e antropologia também na UFPA. Olá, sou Sitlali Andrango, sou da comunidade quichua de Turuco, Cotacachi, Equador. Sou parte da Universidade Andina e sou productora audiovisual, cineasta. Em 2017 estrené a minha primeira película como productora, que se chama Guagua, e é do director José Espinosa. É um documental que explora as identidades, as novas identidades de nosso povo. Atualmente estou producendo o segundo largometraje de Hoshi, que se chama Akshazapi, que significa a raiz do cabelo. E estou também por estrenar uma película, também como productora, do director Luís Bonilla, que é uma película que se chama Vacaciones, e é o resultado de um processo de formação em cinema que fizemos na minha comunidade. Saludos. Buenos dias, buenas tardes a todos. Mi nome é Teófilo Laime Ajacopa. Sou de la comunidade Sulcatititire, uma região aymara, no município de Jesus de Machaca, do Departamento de La Paz, Bolívia. Estudiei a primária e secundária naquela região. Depois, migrei a cidade de El Alto, La Paz, para estudiar lingüística e idiomas. Estudiei a carreira, terminé, depois continué os estudios de doctorado em Bélgica, na Universidade Católica de Lopalha. Terminé os estudios, volví a Bolívia. Agora, ensino na Universidade Maior de San Andrés, sociolingüística e educação bilingüe. Asimismo, vivo em Cochabamba, ensino quechua e investigação. Atualmente, sou autoridade originária na região de Jesus de Machaca, na região Sulcatititire. Asimismo, participo e formo parte do Proyecto EDGES na Universidade Maior de San Andrés. Muito obrigada. Asimismo, vivo em Cochabamba, ensino quechua e igreja na região de Lopalha. Uma das nossas antiguas profecias manifiesta que, quando o águila do norte, o quetzal do centro e o cóndor do sur se unen, não haverá força que possa detenermos. Sou Ariruma Koui Maldonado, do Pueblo Quichua, Otavalo, do Equador. Trabajo na Universidade Andina Simón Bolívar e coordino a Cátedra sobre Pueblos Indígenas da América Latina. Na cátedra, impulsamos alguns programas, como os seguintes. O Programa de Economía Comunitária, Desarrollo e Identidade. Estudios basados no sistema de la IJU. O Programa sobre o Retorno das Huacas, com o propósito de que as celebraciónes dos equinoccios e solicitos se institucionalicen na sociedade ecuatoriana. O Programa de Fortalecimiento de Pueblos e Nacionalidades. Este programa desenvolve estudios sobre a memoria, territorio, autogestión, a lengua dos pueblos e nacionalidades. Promueve superar o autorracismo, así como a recuperación do orgullo lingüístico e da identidade. O Programa de Oralidade e Escritura Creativa, Kichwa, com o propósito de promover nas novas generaciones o amor por sua lengua. Chaupi tutapi punyayangapaj callari. Comienza a amanecer en medio de la noche. Soy académico quechua de la región andina de Ayacucho, el epicentro de la guerra civil entre el Estado peruano y el grupo insurgente Sendero Luminoso que duró entre 1980 y 2000. Yo crecí en medio de esta guerra y por eso mis investigaciones giran en torno a esta historia, principalmente sobre como las poblaciones campesinas e indígenas resistieron a la violencia y como recuerdan a través de sus prácticas artísticas y culturales, incluyendo la música y la danza. También trabajo el hip hop en quechua y como los jóvenes quechua hablantes reclaman su lengua y cultura de sus ancestros para fortalecer sus identidades y comunidades en la diáspora. Actualmente soy profesor de Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. También soy músico, amateo y toco la guitarra ayacuchana, conocida como juru guitarra, una guitarra mocha con cuello corto. Ah... Andrés Carlitos denominador de Historia in calle until elдж de Sanidense, su intrusivo y coño en obediencia de la música. Io soy profesor de Honduras ayacuchana, coño en la región del norte del estado del Amazonas, e atualmente faço parte da Universidade Federal do Amazonas e sou mestre em Antropologia Social e agora estou no pós-doutorado como aluno visitante aqui no ICS, Instituto de Ciências Sociais, aqui em Lisboa, na Universidade de Lisboa. E agora vamos desenvolver a pesquisa com o título Barceá Posse, que tem a ver com as mudanças climáticas, com fogo, controle do fogo, com a visão dos indígenas. A gente não vai trazer a solução, mas vamos tentar contribuir um pouco do nosso conhecimento tradicional neste cenário mundial de mudanças climáticas. Então, por isso estou aqui e agradeço muito a receptividade do povo de Lisboa, da Sociedade de Lisboa, dos professores de Lisboa e fico muito grato com essa recepção aqui em Lisboa. Olá, meu nome é Maria Fedina. Eu sou a doctoral researcher na Universidade de Helsinki, afiliado com a Research Group em Indigenous Studies. Em minha professora, eu estudiado o living experiences de urban-dwelling Comi pessoas, e analise como Indigenous relacionamento, placemaking e a belonging é manifestado em urbanas áreas. Eu abordo esse assunto com a multiverso de relações entre pessoas, environments, lugares e linguagens. Eu was born in a Comi-Russian family in Sigtivkar, Comi-Republic, Russia. Sigtivkar é a capital cidade da Comi-Republic, as well as the location of my research. Enquanto eu sou a Masha, ou Maria, com a ex-Sigtivkar, e a Inola Helsinki, a ex-Sigtivkar é a Comi-Republica de Rio, sem a república da Comi-Republic com a budget da metia-vascar. Comi-Republica é um que o canal e com a dor. Comi mudança de hoje com a tecnologia, 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 com a tecnologia. Estava um curso. Legenda Adriana Zanotto